Olá pessoal, como vocês estão? Estamos de HapTamats e eu, a vida número 40, 40, muito obrigada. Estamos direto do Little Brasil, de Miami Beach, que finalmente abriu o seu Dying in, 50% de capacidade, seguindo todas as regras de distância social. Então, nós apenas abriamos o Dying in e o Ballroom aqui em Miami. Então, estamos seguindo todas as direções para distância social sobre a Covid. Então, muito obrigada, aproveitem-se, obrigado por compartilhar, obrigado por vir. Obrigada por estarem aqui. Antônio Carlos Jobim e Newton Mendonça. ... ... ... ... ... Obrigado. Bem-vindos, bem-vindos ao Feiro, Brasil. É um prazer de finalmente abrir. Antônio Carlos Jobim e Nilton Mendoza. Enjoy yourselves and thank you so much. Se você disser que é desafio ou não Saiba que este linda aqui nem sabor Só vivo e me enjeitado Tenho ouvido e conto Eu faço apenas o que Deus me deu Seu Você insistir em classificar Meu comportamento adivinado É um prazer de finalmente Eu vou comentar Que estamos agora Isto é muito natural O que você não sabe nem sequer descende É que os desafinantes Também tenho coração Só para gravar em você Na minha forma complexa É uma moça de enorme gratidão Só para gravar em você Só para gravar em você É um prazer de novo É um prazer de novo É um prazer que você pode encontrar Você que é um prazer de novo Você que é a música Esqueceu do principal E no peito dos desabregados 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 I didn't Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A segunda é a terra de Deus, a cor e a sacerdade, a cor e a sacerdade, a cor e a sacerdade, e as estrelas que esqueceram de voltar, Tem de dança e não despedir, é impossível ser ali sozinho, a cor e a sacerdade, 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 e as estrelas que esqueceram de voltar, Por que esta mãe, eu sei como fazer coisas lindas, e eu tenho pra de novo, eu pedi-me cinco vezes e um dia chefei em você, você, que é isso aí, na primeira vez, era cidade, A sacerdade, a cor e 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 a sacerdade, a cor O que é isso? 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 Obrigado. 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 E aí Oi amor, olha que maravilha! Estou tão feliz, sabe? Olha que lindo! Estou tão feliz, né? Muito, muito feliz! Obrigada, viu? Você viu que eu tinha errado? Eu falei dos seus filhos limpo e você não tinha mais um sábado fechado. Eu vou perceber na quarta. Gente, isso não vai acontecer. É muito bom! Showou o poço! Ai, obrigada, Sandra! Eu estou tão feliz! E é um título 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou colocar. Você vai colocar? Vai, eu facilito a sua vida. Oi, gente. Esqueci de desligar. Estamos trabalhando. Que bom. Que alegria. Um beijo. Tchau. Até quarta. Tchau. Tchau. Tchau.